Música Marlene, a mesa de vocês sempre maravilhosa, como todas as outras que participam desse evento, mas a gente sempre fala não só da beleza das mesas, mas a beleza do evento. Boa tarde. Boa tarde, querida. Obrigada. Com certeza o principal é o evento, a renda toda revertida lá para o Mensageiros da Luz, que é uma entidade tão querida por todos. Nós também nas facas comparecemos sempre nos eventos do Mensageiros, porque são também parceiros, né? Somos parceiros de promoções e tudo que a gente puder fazer para colaborar. Vamos falar um pouquinho do tema da mesa, que está toda cor de rosa. É por causa do Outubro Rosa? Tem muita gente aí homenageando o Outubro Rosa. Com certeza. Outubro Rosa, a mesa menina, os cupcakes, a decoração maravilhosa feita pelas minhas diretoras. Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Silvia Papa, hoje prestigiando mais um ano do Chá de Mesa dos Mensageiros da Luz. 12 anos e a Silvia já há 7 anos, acho que com uma das piores tarefas, julgar as mesas. Agora, esse ano, além de difícil, tem um quesito a mais. A gente está engordando um pouquinho, porque todas as mesas têm coisa deliciosa para comer, Silvia. É, sempre é uma tarefa, nunca é uma tarefa fácil, porque as meninas se superam a cada ano, e as mesas são cada dia mais, cada edição do Chá das Mesas aí Contempla Mensageiros, mais bonitas, mais originais, que além de contemplar o Mensageiros, eu acho que é uma grande tarde de integração entre todas as pessoas que participam, e cada uma traz aí um pouquinho da ajuda para esta casa que faz um serviço tão bacana, né? E esse ano no Inter, no Salão Novo, Vista para o Mar, Mensageiros da Luz, e essa luz maravilhosa entrando aqui no salão, né? 12 anos do Chá de Mesa, eu vou liberar ela, porque ela tem muitas, muitas mesas para julgar. Minha amiga Edna Daguer, presidente do Mensageiros da Luz. Edna, hoje 12 anos do Chá de Mesas, em prol do Mensageiros da Luz, a Regina começou há um tempo atrás com outro intuito, aí conheceu o Mensageiros, conheceu a causa do Mensageiros e falou, não, é para lá que vai essa festa. Olha, para nós, isso foi maravilhoso. A Regina é uma pessoa especial, ela e o marido dela são pessoas assim, que nós não sabemos de que forma nós vamos agradecer. Então, hoje, você está vendo essa tarde maravilhosa, anunciaram chuva, abriu esse sol. Não, eu já falei, tarde de Mensageiros da Luz e a luz que entra aqui do sol. A luz que entra entrando nesse ambiente. Olha, o Internacional emprestou esse espaço, e está uma vibração que nós não estamos conseguindo nem gravar, não é verdade? Não, o pessoal aqui ficou muito... Eu acho que tem todo um charme que tem tudo a ver o design do salão com as mesas, e as mesas estão se superando, porque antes a gente vinha olhar as mesas. Agora a gente não sabe o que a gente experimenta das mesas. Olha, eu tenho pena da comissão julgadora. Gente! Eu não sei o que elas vão fazer, porque está uma mais linda que a outra. E a gente, o que pode agradecer? A essas pessoas todas, por essa dedicação e esse carinho, que elas se esmeraram, e cada ano esse chá fica com mais sucesso. Graças a Deus! Minha querida amiga Cló Fracê, hoje aqui também, no chá de mesas do Mensageiros da Luz, e as meninas arrasaram mais uma vez com o desfile. Altas performances, aliás, as peças ajudavam também, né? Nossa, as roupas da Vera são maravilhosas, sempre. Não tem uma que você diga, essa é mais ou menos, não. Todas são lindas, especiais, os calçados da estileta, lindos. A abertura toda de branco, com os óculos da Bela Iótica. Cló, quantas peças entraram hoje na passarela? Olha, a Vera gosta realmente de mostrar bastante roupa. Tinha cerca de 120 roupas, é um longo desfile, mas que não cansa de ver, né? Não cansou, passou rapidinho. Aliás, a tendência estava linda, né? A moda nesse verão está arrasando. E ela trouxe peças que já passaram até na novela das oito. Ah, é. Ela tem marcas, assim, super antenadas, famosas, como a alforria, que eu fico louca quando vejo as roupas da alforria. Você que é alta e magra, naqueles vestidos todos, com aquele tulezinho, com segunda pele, que parece que você está... Agora, é, aquilo está bem na moda, né? Aquele tule meio invisível, assim, que dá um design diferente ao vestido. Olha, ela está de parabéns, a Vera sempre antenada, ela sabe tudo de moda, viu, Fernanda? Sabe mesmo. Doze anos do Chá de Mesa, em prol do Mensageiros da Luz. E a Regina, esse ano, a convite da Jussara, mudou o local. Está aqui no Salão do Inter, o novo Salão de Festa do Inter. Sempre aí, colaborando com a sociedade, em causas nobres, abrindo as portas do clube para um evento tão grandioso, né, Sintra? Boa tarde. Boa tarde. É obrigação do clube, né? Nós temos que, ainda mais num evento que nem esse, focado na Mensageiros da Luz, é uma instituição que faz um trabalho muito bonito. O clube não tinha como recusar uma oferta dessa. Nós tínhamos que estar trazendo esse evento para cá. Nós temos que ajudar. É obrigação do clube ajudar. Olha, Jussara, você arrasou na passarela. E eu vou te contar um segredo. Enquanto você desfilava ali, eu estava olhando o seu marido, o olho dele brilhava. E aí, agora eu perguntei para ele, coloquei ele em cheque mate. Se ele ia, falou assim, querida, compra a todos. Foi um arraso, hein? Estava muito bonito o desfile, o chá, muito, o dia ajudou, esse visual do mar. E esse chá, ele é um evento na cidade, literalmente, né? Eu vou te contar um ano. Transcrição e Legendas Pedro Negri